Fala pessoal, Paulo do Super Apple aqui, tudo bem? Bom, hoje eu gravo essa videoaula porque algumas pessoas tem dificuldades em ocultar pastas ocultas, né? O termo em si é meio estranho, né? Como eu vou ocultar pastas ocultas? Bom, mas a verdade é que a Apple, o sistema da Apple oferece um conjunto de estrutura de pastas que nem sempre são visíveis, né? E quando são, às vezes incomodam. Aqui eu tenho um exemplo no meu Finder, tá vendo aqui? Várias pastas aqui que não, que estão meio apagadinhas, né? São pastas de sistema, tá? E aqui embaixo são pastas do usuário, no caso que eu tenho inclusive a pasta lixo, tá vendo? Tudo aqui está oculta, né? Algumas pessoas precisam ocultar essas pastas, né? Porque não são muito interessantes tê-las aqui de forma acessível, né? E como é que a gente faz para poder ocultá-las? Bom, existem alguns comandos que você dá no terminal, que é o programa que gerencia o código do macOS, o sistema, né? Baseado em Unix. Mas, para algumas pessoas, isso é muito complexo e nem sempre dá certo. Porque um ponto, um espaço que dá, que você coloca diferente, dá problema, né? O que eu quero nessa videoaula é te ensinar uma forma prática de fazer isso pelo teclado. Com um único atalho você vai conseguir ocultar isso. Mas antes, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal. E não esqueça de compartilhar o Super Apple nas suas redes sociais, beleza? Bom, vamos agora para a nossa videoaula, tá? Então, como eu faço para ocultar essas pastas aqui no meu Finder, no Mac? Bom, você vai pressionar no teclado? A tecla Command, Shift e ponto. Ponto final mesmo, tá? Pronto, já ocultei, ó. Puxa, quero ver de novo como eu faço. Bom, Command, Shift e ponto ele traz, tá? Então, esse é o atalho, tá? Command, Shift e ponto. Você vai ter aí como ocultar ou desocultar, né? Vamos colocar assim, estas pastas de sistema, ok? Espero que a dica seja útil para você. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal. E não esqueça de compartilhar o Super Apple nas suas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.